Nós temos aqui hoje um memorial, isso é muito importante, questão de memorial, de legado, e muitas vezes nós temos dentro desse texto um texto muito rico, e nós queremos aqui relatar e trazer, ter o seu coração, esse memorial. Mateus 26, de 26 a 30, ele fala assim, Enquanto comia, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecado. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o ei de beber novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Não é, Paulo, quando ele cita a ceia lá em Coríntios, ele já traz um memorial a isso que Jesus colocou aqui antes da morte. E o Senhor morreu, derramou o seu sangue, o seu corpo foi mutilado, como diz Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é? E então agora vem esse memorial que nós, todo mês, fazemos isso e renovamos a aliança e trazemos a lembrança que nós temos uma aliança com o Senhor. Jesus, como o grande líder que foi, solidificou o seu legado quando acrescentou a sua liderança e ao relacionamento com seus discípulos os seguintes componentes. Mas antes de entrarmos nesse componente, eu vou passar para o pastor Rogerinho aqui, que eu creio também que está dentro dessa aliança, nós estamos na aliança. Amém, verdade. Antes, Guerra, de fazer um comentário a respeito do nosso tema de hoje, eu gostaria de lembrar a você, nosso telespectador, e que sempre tem participado com a gente, do nosso telefone, DDD 31, do 98402-9756. Então esse é o número do nosso WhatsApp, então 31 é o DDD 98402-9756, para você estar podendo participar com a gente e interagindo com a gente desse tema, que acaba sendo um tema bem interessante. Não pelo fato do memorial, mas pelo fato de que nós hoje escolhemos este memorial, que é a ceia do Senhor, para a gente falar a respeito dele. De vez em quando aparecem algumas perguntas a respeito da ceia, da participação da ceia, como deve ser. Então hoje seria uma excelente oportunidade para a gente ir tratando essas questões. Ok? Então se você quiser participar conosco, fique na liberdade, lembrando que a sua mensagem terá que ser uma mensagem digitada, porque nós não temos como ouvir uma mensagem de voz ou atender a sua ligação. Ok? Então fique à vontade, participe conosco. Mas é muito interessante, Guerra, que essa questão do memorial, e o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, e depois você citou o texto de Paulo, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala que ele também recebeu do Senhor. Então é muito interessante, porque Paulo não estava ali naquele momento, antes de Jesus ser preso, mas ele diz, assim como recebi do Senhor, então como se o Senhor tivesse vindo e orientado Paulo de uma maneira diferente, num tempo diferente, mas da mesma coisa, porque nós vamos ver que aquilo que Paulo escreveu, é a mesma coisa que nós vamos encontrar nos quatro evangelhos escritos antes. Mas há uma coisa muito interessante, que ele diz, fazer isso em memória de mim. Então é realmente um memorial, fazer em memória. Então, não é que o pão vai deixar de ser pão, o vinho vai deixar de ser vinho, mas aquilo está nos trazendo a memória, e quando a nossa memória é avivada, nós trazemos uma visão daquilo que vai acontecer. Então a intenção do memorial é exatamente isso, trazer a lembrança, renovando uma aliança, e fazendo com que muitas vezes a gente não fique apenas focado no memorial, não somente no acontecimento do passado, mas que nos remeta para uma visão de futuro. E isso é interessante no memorial. Sim, com certeza. Uma outra coisa interessante, Guerra, que eu gostaria de salientar a respeito de memorial, porque nós já fizemos um ou dois programas a respeito disso antes, há um ou dois anos atrás, estou lembrando aqui, é que o Senhor sempre permitiu ou mandou que nós fizéssemos memoriais para que nós não nos esquecêssemos do Senhor. E ele fez esses memoriais. Então, por exemplo, quando ele fez uma aliança com Noé, ele deu a Noé um memorial que está prevalecendo até hoje. Porque ele fez uma aliança com a raça humana através de Noé. Quando ele fez uma aliança com Abraão, ele também deu a circuncisão como um memorial dessa aliança. Então, essa visão do memorial é algo que sempre Deus veio trazendo. Então, todas as vezes que nós olhamos o arco-íris, não é para lembrar que choveu. Vai muito além disso. É para lembrar que Deus tem uma aliança com toda a raça humana. Não é apenas com Noé. Ele fez com a raça humana através de Noé. de que ele nunca mais destruiria a Terra. E é muito interessante, Guerra, quando a gente vai olhar lá no livro de Apocalipse. Então, ele fez uma aliança lá em Gênesis, com Noé. A gente olha lá no livro de Apocalipse, quando a gente vê em cima do trono um arco-íris. Então, aquela aliança que foi feita com a raça humana, através de Noé, ela se perpetua pela história da humanidade. E lá no trono, lá no céu, esse memorial também está estabelecido como marca dessa aliança. Amém. Não é? Então, o memorial, ele tem essa funcionalidade. Não apenas para eu lembrar do sacrifício de Jesus, mas também lembrar que essa aliança que ele fez comigo é uma aliança eterna. Eu vou, através daquele memorial, me remeter a uma condição de futuro. Por isso, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós... E aí Paulo diz isso, e o próprio Senhor Jesus também diz, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então, do mesmo momento, da mesma maneira que tem a questão da memória, ligando as pessoas ao passado, tem uma visão de futuro. Eu vou vir. Então, celebrar a ceia do Senhor não é celebrar apenas a morte, mas é aguardar a sua vinda. Com certeza. E isso é tremendo. É celebrando a morte e tendo a esperança do futuro. A esperança do futuro, que é a vinda. Não é? É benção demais. Não é? Isso é uma alegria muito grande, né? Vamos lá no... Vamos no primeiro. É. Elementos tangíveis. Jesus deixou o pão e o cálice como símbolo de seu corpo e de seu sangue. Então, esses são os elementos tangíveis que o Senhor deixou. Tanto o pão como o cálice. Não é que são, inclusive, palpáveis, né? Sim. Aí você vai sentir, né? Ele deixou para que você sinta quando comer o pão, quando beber o vinho. Você entender que aquilo que você está fazendo tem referencial e também você está sentindo ali o que você está fazendo no mundo espiritual. E é muito interessante, Guerra, que esses elementos tangíveis na ceia, eles não são para ser simplesmente cultuados e olhados. Com certeza. Eles são para ser ingeridos. Por quê? Porque esse memorial que Deus estabelece, que Cristo estabelece, é um memorial que vai além de um contato visual. Ele diz que nós devemos comer e beber. Para quê? Para que Ele seja um conosco. Sim. Então, eu gosto muito desse texto que João escreve quando ele diz, né? Que Jesus diz e João escreve Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Muito bom. Então, significa que vai além de um memorial. É um memorial que eu posso ver, posso pegar, mas que eu devo trazer para dentro de mim. E ser um só com. Né? Então, é um elemento tangível, mas vai além de ser tangível. Vai além de ser um elemento visível ou tocável. Ele tem que fazer parte de nós. Ele não é, e essa é uma questão interessante que vale a pena a gente ressaltar, Ele não é um objeto de adoração. Ele é um objeto que deve me inspirar a adoração em Cristo e não ser um objeto de adoração. Ele foi feito para ser comido e para ser bebido, e não para ser adorado. E aí... Isso mesmo. E dentro dessa aliança, desse memorial, o que que cabe? Acaba restaurando a pessoa. Sim. Acaba trazendo à mente dela as coisas que aconteceram. Muitas vezes a pessoa volta ao primeiro amor. Talvez ela enxerga o que Deus tem. Para é tudo dentro do memorial. Sim. E nós queremos que hoje muitas dessas dúvidas possam ser respondidas. Em nome de Jesus. Mas vamos lá, Guerra. A gente já tem um punhado de participações aqui. Deixa eu ler algumas. Vai lá. Senão não vai dar tempo de ler nenhuma, né? Porque eu acho que... Eu acho que eu estou empolgado hoje. Já que ninguém falou, eu mesmo estou assumindo. Hoje a gente chegou ligadinho, ligadinho. A paz. Meu nome é Elisângela. Uma coisa que fico surpresa comigo mesmo é que escrevo coisas fortes sobre a palavra de Deus. Sobre uma coisa que sempre ouço as pessoas se incomodando com os fios brancos. E por causa dessa palavra fio branco eu escrevi uma mensagem sobre a palavra do Senhor. Olha só o que veio na minha cabeça. Que aqueles fios brancos eram como se fossem os escolhidos de Deus. Eles começam a aparecer. Muitos vão tentar matar a raiz. Outros vão tentar esconder. Mas não vai adiantar. Porque se o chamado vem de Deus podem fazer o que for. Porque a diferença vem de dentro porque dentro de milhares de fios Deus separa alguns para se destacar. Será que serei proletária da palavra? Elisângela os meus permanecem aqui. Com certeza. E olha é melhor tê-los brancos do que não tê-los. Essa é a minha opinião. Tem gente que pensa diferente mas a minha opinião é essa. É melhor tê-los brancos do que não tê-los. Essa é uma boa ilustração. Sim. Tá certo? Então como uma ilustração ela realmente tem o seu valor. E aquilo que você colocou realmente faz sentido porque ela ilustra realidades espirituais. Lembra na semana passada quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus ensinar sobre parábolas? Então isso se encaixa perfeitamente numa dessas situações onde nós pegamos uma situação cotidiana onde nós pegamos uma situação onde todo mundo vive e conhece e entende e transferimos isso para um conceito mais amplo e para uma realidade espiritual mais complexa para que todos possam entender. E a sua ilustração foi realmente excelente. que Deus possa continuar usando com essa sabedoria porque isso é habilidade para mestre. Ok? Que Deus te abençoe. Dá tempo de... Vamos ler mais uma aqui, Guerra? Nossa, essa também... Não, pode ler. Essa também é grande. Pastores amados, não digo meu nome. Peço oração pela minha irmã. Então eu não vou falar o nome da sua irmã também senão vão saber qual é o seu nome, né? Que está grávida de gêmeos e pela minha outra irmã pois tive um sonho muito estranho que estávamos em um campo muito lindo e de repente quando uma das minhas irmãs foi entrar no campo duas cobras muito grandes foram em direção a uma. Ok. Nós vamos orar e com relação ao sonho nós pedimos esse tem sido o nosso encaminhamento normal mande um e-mail para nós que se houver o discernimento pela graça do Senhor nós vamos responder e te dando o discernimento. Com relação a orar pelas suas irmãs e principalmente por essa que está grávida de gêmeos nós vamos orar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Então, mande o seu sonho para o mclinicadaalma arroba gmail.com que nós vamos lê-lo de novo e assim que pudermos e tivermos um direcionamento a gente responde tá bom? Fique na paz. Bom dia pastores Deus levou minha avó faz um ano e nove meses e minha mãe sonha todo dia com ela o que ela poderia fazer para acalmar o seu coração e lembrar dela com saudade e não com tristeza? Hoje é meu aniversário faço 20 anos meu nome é Letícia sou de Recife e o nome da minha mãe é Sida abraço então Letícia que Deus te abençoe muitas felicidades que realmente você possa experimentar um novo tempo e nesse tempo o melhor do Senhor em nome de Jesus Amém tem alguma recomendação Guerra? Olha Aline aí na questão nós vamos orar eu acho que ela precisa de ser trabalhada nesse sentido para tirar isso vivenciar esse luto né vivenciar esse luto aí tem que ser feito não tem como explicar aqui entendeu? Isso vamos orar é guerra você pode fazer Amém com certeza Pai em nome de Jesus Cristo nós louvamos ao Senhor pedimos Senhor por cada pedido cada solicitação aqui cada situação que foi apresentada nós apresentamos para o Senhor agora e pedimos que o Senhor venha interferir na autoridade do nome de Jesus declaramos declaramos a vitória para cada pessoa que está nos assistindo Pai e declaramos a solução de cada problema e abençoamos a cada um com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em nome de Jesus Cristo Amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais e se inscreva-se